Olá, melunaticos! Tudo bem com vocês? Já temos mesa, tá? Já temos quase uma penteadeira, já temos quase uma penteadeira. Então, os vídeos de maquiagem vão voltar, certo? E pra começar, eu já venho já de cara limpa pra vocês, tá? Com essa cara de quem? Curtiu bem um domingo? Parece que não tem vídeo na segunda-feira. Pra mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo a minha pele, tá? Como é que eu tô fazendo aí aquela pele bem básica que eu sei que todas as meninas gostam e ficam aí me perguntando, tá? Eu já lavei o rosto, mas como eu tô com uma mania e minha mãe tá me mandando uma mensagem pelo WhatsApp, né? Eu vou passar um algodão com uma água micelar, tá? Coisas que eu não fazia antes. Esse negócio aqui vai ser quase uma quem fala, né? Coisas que eu não fazia antes e agora eu resolvi fazer. Pra tá aí. Pra que a maquiagem dure mais tempo e fique mais perfeitinha, né? A gente não é nenhuma profissional, mas a gente tenta melhorar as coisas, né? Bom, é... Me perguntaram, Lili, faz vídeo como é que você faz sua sobrancelha. Gente, a minha sobrancelha, ela é pigmentada. E a única coisa que eu faço fazer, que eu tiro, é os cabelinhos daqui de baixo e os daqui, ó. Então eu faço com uma gilete. Eu acabei de fazer isso, eu acabei de passar água micelar e tarde. Fala! Então eu passei aqui meu algodãozinho com uma agulha micelar por todo o rosto, né? Apesar que eu já lavei o meu rosto, mas eu lavei o meu rosto... Tem mais ou menos uma hora que eu lavei o rosto. E agora temos um espelho, um espelho melhor. Olha lá atrás, olha. Tem gente que fica com vergonha de mostrar. Olha lá atrás. Né? Que eu posso deixar ele aqui. E dá pra eu ver direito. Porque esse daqui, meu amor, é o caos. Né? Vamos lá. Ah, eu comprei esse espelho aqui na 10 e Cia. Você pode colocar coisa aqui dentro. Eu acho que eu paguei 10 reais, né? Ele foi 10 ou eu fui 20, não lembro. Então vamos lá. Eu já passei água micelar e já tem dois minutos de vídeo. Então se prepare que esse vídeo vai ficar grande. Porque eu não vou cortar, tá? E eu vou usar creme de hidratação. O da Mary Kay, que é o que eu tenho aqui. Porque eu não vou comprar outro enquanto esse Mary Kay aqui não acabar. Certo? E esse aqui é o diurno. Certo? Esse é o diurno. Não é pra eu usar o diurno. É pra eu usar o noturno. Olha a louca. Agora eu peguei o creme certo. Esse aqui é o diurno. Esse aqui é o de dia. Você vai passar o creme de uva. Olha a louca. Peguei o creme certo. E eu vou passar só um pouquinho. Porque eu vou passar o prime também, tá? Então eu passo aqui. Passo aqui. Espalhando. Espalhando o creme. Evitando a área dos olhos. Eu faço sempre. É só pra ajudar aí. Conter a pele hidratada. Junto com a maquiagem, tá? Se você for daquela que gosta de lambuzar bem a pele de hidratante. Fique à vontade. Já eu não gosto. E eu só uso mesmo. Quando eu me maquio. Geralmente quando eu faço um vídeo aqui. Vídeo pra vocês aqui. Eu tô levemente maquiada. E às vezes eu nem passo, sabe? A pessoa se esquece de usar. Os produtos que comprou. Papelo. Bom. Passou o creme. Vamos deixar aqui. Dar uma leve. Secada, tá? Eu vou dar uma de blogueirinha. Eu vou comprar aqueles ventiladorzinhos pra ficar assim. Mas enquanto eu não tenho um ventilador. A gente usa o vento da janela mesmo. Pois é. Natural. Né? Esperar dar uma secadinha aqui. E já voltamos. Pronto, né? O rostinho já secou um pouquinho. Vamos para o primer. Eu vou usar esse da Mia Make. Prime HD. Ele contém proteínas do arroz. É esse aqui. Eu, se eu me lembro. Eu acho que eu comprei esse Prime na Boca Rocha. E eu acho que eu paguei 10 reais nele. Não tenho certeza. Eu comprei ele junto com a barra da Ruby Rose. Porque o meu da Ruby Rose já acabou. Cadê ele? O Perfect Studio. Eu não sabia que tá aqui. Mas eu acho que ele já acabou. Então. Eu comprei esse aqui pra testar. E esqueci de trazer pra vocês. Tá? Gente. Se vocês não quiserem passar o Prime. Passa só mesmo o hidratante. Tá? Mas eu tô gostando de passar os dois. Não sei por que é. Eu não tenho espinhas. Mas eu tenho. Ó. Esses cravos assim. E depois que eu comecei a usar esse negócio da Mary Kay. Foi que apareceu mais ainda. Mas como disseram. Ah, porque tá limpando a pele. Que não sei o que. Que não sei o que. Né? O cabelo tá verde. Tá limpando a pele. Que não sei o que. Que não sei o que. É normal. Aparecer. Então a gente tá. Eu tô em dúvida se eu uso hoje a base. Natural Look. Da Ruby Rose. Eu paguei nessa base 15 reais. Ou se eu uso. A base da Mary Kay. Que eu paguei 40 reais. Sabe? Até agora não usei. Ai. Produtos que eu não compro nunca mais na minha vida. Chamada Mary Kay. Ah. Chega. Parei. Essa primeira coisa que eu comprei foi a base e o demaquilante. E depois foi esses produtos de pele. Não me... Não quero saber mais nada. Então eu não sei se eu uso. Eu acho que eu vou usar essa. E se vocês quiserem resenha da base da Mary Kay. Deixa aqui nos comentários. Eu vou usar da Ruby Rose. Que eu já estou acostumada. E... Eu não molhei minha esponjinha. Então eu já volto aqui, tá? Uma hora depois. Vamos lá. Esponjinha já molhadinha. Tá? E eu tenho que... Urgente. Comprar o papel contágio. Que eu vou botar em cima da minha penteadeira. É... E falando em relação... Deixa eu falar. Deixa eu botar um paninho aqui. Porque tá molendo a penteadeira. E falando em penteadeira. Deixa eu tirar essa base da Mary Kay. Pra não me atrapalhar. É... Esqueci totalmente o que eu ia dizer. Ah! A gente me perguntou se não vai ter vídeo de como eu fiz minha penteadeira. A gente não vai ter vídeo de como eu fiz a penteadeira. Porque eu não gravei. Eu gravei algumas partes. Tá? Como é que tá sendo montada. As partes das gavetas montadas. Eu não gravei. A única coisa que eu gravei. Eu vou colocar a base aqui. Essa aqui. Antes que me perguntem. É a Beige 4. Tá? O meu tom. É a Beige 4. Vou botar aqui. E eu gravei. Eu gravei só pequenos pedaços. E a parte que eu gravei mais. Foi a parte como eu emacei. Tanto a mandura camarim. Como algumas coisas da mesa. E pintei. Eu não gravei fazendo em si. Mas eu vou soltar. Assim mesmo pra vocês. Se vocês quiserem. Eu faço um vídeo soltando. De como ela foi montada. Porque ela ainda não tá totalmente pronta. Ainda falta muita coisa. Tá? Então vamos lá. Eu boto assim. Um pouquinho. Tá? E como é que eu estou fazendo? Eu venho com o meu pincel. E faço assim. Deposito. Tá bom? Gente. A minha base. É a Beige 4. Tá bom? Como é. Eu fui na loja. Eu comprei essa base. Já tem mais ou menos. Acho que uns 5 meses. Sim. Demorei de fazer resenha dela pra vocês. Olha que eu peço. A base já tem mais ou menos. Em 5 meses. E na loja. Quase que eu não encontro. O tom na minha pele. E como é que eu testo? Eu testo na loja. Pra vocês. Pode estar. Um tom mais claro. Mas pra mim. Não tá. Tá o tom certo. Tá bom? O que é que eu faço? Eu testo a base aqui. Então na loja mesmo. Quando eu vou comprar base. Tem vendedores que não gostam que você faça isso. Querem que você teste a base aqui. Mas se você colocar aqui. Quando você botar no rosto. Você não vai ver a diferença. Então o que eu faço? Eu passo aqui a base. Espalho bem. Como se eu estivesse passando em casa. E eu vejo a diferença entre a bochecha e o pescoço. Até chegar o tom. Certo? Eu faço assim. Na loja. Então eu já sei já que a minha base é o beige. Essa look. Da Ruby Rose. É a beige 4. A outra que eu usava. A primeira que eu esqueci o nome. Era a L5. Vou passar aqui. Eu vou estar olhando pro espelho aqui embaixo. Tá? Porque eu não consigo olhar. Olhando pro visor. Eu acho que eu tô fazendo uma coisa errada. Então eu vou espalhar. Toda com o pincel. Na parte dos olhos também. Lilia, você não usa corretivo? Não. Mas hoje eu vou tentar fazer uma operação de pele que eu fiz essa semana. E ficou bem discreto. E vocês gostaram. Tá? Mas eu não uso muito corretivo. Porque essa base. Ela já. Pra mim ela já serve como corretivo. Como eu não gosto muito de carregar a pele. Então pra mim ela é ideal. Com o pincel sujo. Eu puxo. O pescoço. Eu vou limpar aqui minha mão. E já tem 10 minutos de vídeo. Com a esponjinha molhada. Eu venho dando leve batidinhas. No rosto. Só pra poder. Uniformizar mais a base. E ela fica bem mais discreta quando eu faço isso. Tá? Isso aqui é quando eu não tô com pressa. Que quando eu tô com pressa. Eu uso diretamente logo a esponja pra espalhar tudo. Então com leve batidinhas eu vou coisando a base toda. Tirando o excesso. E tem base até no meu cabelo. Somente aqui. A gente vai batendo. E nisso a gente espalha a base toda, né? No rosto. Assim. Ah, Lilith. Vai sair? Vai sair se você fizer assim. Tá? É leve de batidinha. A esponja quando você molha. Você umedece ela. Ela engorda. Tá? Essa aqui eu paguei 3 reais. Mas tem umas esponjas que eu compro na loja de 3 reais. Que você encharca ela e ela nem dá sinal de vida. Neste nível. Deixa eu abrir a gaveta aqui pra eu pegar o corretivo. Já temos gaveta. Pra guardar as coisas. Né? Uai. Abre criança. Esse aqui pra vocês verem, ó. Eu uso muito. Já tem 5 meses de comprado. Eu comprei junto com a base. Né? Esse aqui é o da Playboy. O corretivo. E se eu não me engano. Eu acho que eu paguei 17 reais. Nessa paleta de corretivo. Deixa eu ver se eu acho aqui meu... Pincel do corretivo. Não tá aqui. Eu acho que eu dei esse pincel à minha mãe. Bom. Eu acho que eu dei à minha mãe. Eu vou usar esse mesmo aqui da base, tá? Que eu usei. Eu vou pegar... O... O marrom. Vou passar o corretivo assim, ó. Só um pouquinho. Isso é pra quem não tem prática como eu. Tá? E sem fazer o famoso biquinho de peixe. Que é esse assim. Sem fazer, tá? Você vão ver aonde é que... Termina a sua orelha. É aqui. O de tal meu sinal. E vão arrastar pro canto da boca. Assim. Tá vendo? Por que que eu falo e vão fazer esse movimento de cima pra baixo? Por que que eu falo que é pra pegar bem pouco produto? Porque se você não tiver prática, você vai marcar isso aqui de marrom. E... Gente. Pra esfumar essa marcação de marrom. A famaria. Dá trabalho. Né? Então, se eu ver que ainda não tá um marronzinho bem leve, eu venho de novo na minha paleta. Passo e faço novamente. Tão vendo? Ó. Marcou. Então, agora aqui eu vou esfumar essa marcação. Ah, Lili, pode fazer o biquinho de peixe? Vocês podem fazer o biquinho de peixe sim. Fica a critério com vocês. Mas aí, a aula de automaquiagem que eu tive lá no curso, o professor Tiago falou que não tem necessidade nenhuma de fazer esse biquinho de peixe. Porque, às vezes, você faz o biquinho de peixe, no caso assim, aí passa. Aí, tem gente que começa a passar daqui pra cá. Aí, aqui fica marcado. Então, o certo é você passar do canto da orelha pra cá. Porque se marcar, vai marcar aqui. E tem como você resolver. Então, você vai esfumando. Tá? Desse jeitinho aqui. Tão vendo? Ficou bem discretinho. Não ficou aquela coisa marcada. Aí, eu venho aqui de novo. Aqui. E trago pra cá. Ó. E vou... Dando leves e fumadinhas. Vocês pediram a preparação de pele. Preparação de pele que vocês vão ter. Tá? Então, não reclamem se ficou muito grande. Então, você vai esfumando. Se vocês quiserem. Ah, eu quero um pouquinho mais marcado. Não tá tão marcado do jeito que eu gosto. Aí, vocês vêm. Passa aqui novamente. E passa. Tá? Desse jeito que eu tô mostrando a vocês. É o jeito mais fácil que eu aprendi. Porque eu fui seguir o tutorial dessas meninas. Eu fiquei... Eu vou passar aqui porque eu não tô gostando do resultado. Eu fiquei com o rosto marcadão. E eu não consegui esfumar esse marcado. Só acho. Então, vocês esfumam assim, ó. Desse aqui. Pronto. Agora, vamos pra parte aqui assim, tá? Eu vou usar... Cadê o pincel? Jesus! Toma conta de mim! Me envolve teus braços! Eu vou usar esse pincel aqui. Que geralmente o pessoal usa pra poder fazer esfumado aqui. Mas eu uso ele aqui, tá? No nariz. Também com o... Marrom. Que era pra ser bem pouquinho, né? E você tira o excesso no dedo. A gente dá uma larga marcação aqui no nariz. De um lado. De um outro. Pode fazer também com pó compacto, tá, gente? Eu geralmente faço com pó compacto. Mas aí eu tô começando a usar... O... O corretivo cremoso. Né? E eu venho com a esponjinha? Não, gente. É com o pincel. Eu venho com o pincel. Eu pego o pincel e faço isso, ó. Dou uma apertada. E eu vou esfumar essa marcação que eu fiz aqui. Ó. Esfuma, 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 esfuma. Esfumou? Tá ótimo. Deixa eu pegar o outro pincel. Ainda bem que eu tenho, acho que uns três pincel desse. Só não sei onde vai ficar. Cheio outro. Né? Eu vou pegar... Um corretivo mais clarinho. Tá? Gente, eu nunca uso esse corretivo. É, rosa, roxo, verde. É, mas pra quem tem espinha. E eu vou pegar o cor de mascarinha. Eu faço assim, ó. Bem pouquinho mesmo. Se eu ver que tá com muito excesso, eu passo meus dedos. Eu vou passar aqui. Na borda do nariz. Aqui. E vou dar uma iluminada aqui. Tá? Corretivo. Não uso corretivo. Eu venho com a minha esponjinha e dou batidinhas pra tirar o excesso. Olha. Fica bem discretinho aqui pela minha forma. Ó. Primeira parte da minha pele aqui já tá preparada. Pra mim, isso aqui já está maravilhoso. Tá? O meu gosto já está. Então, eu dispenso essa paleta de corretivo. E venho com a minha paleta de pó. Essa paleta de pó, acho que já tem mais ou menos um ano que eu comprei ela. É da Playboy também. Tá? Não, é da Louis Anze. Não é da Playboy. É porque eu li Play aqui, mas não é. Playteam Contorno. Contorno facial. Da Louis Anze. E eu peguei ela na promoção, eu acho, de 13 reais. Mas ela custa... Não. Peguei na promoção de 17 reais. Mas, quando eu vi agora na loja, ela estava de 25. Certo? Tem um ano que eu comprei e eu quero... Vou ver se eu compro uma ou outra de pó. Porque eu quero ver se eu pego a data do Ruby Rose. Eu vou colocar. Deixa eu ver se eu acho aqui meu pincel pra pó. Que eu não tô achando. Menina, eu peguei a série que eu peguei os pincéis e eu dei minha mão. Cadê meu pincel? Achei! Achamos o pincel! E o pincelzinho chanfrado. A loja de... De 3 reais, sabe? Que eu compro minhas coisas. Não é mais 3 reais. Agora é 13,99. Antes era 12,99. Agora é 13,99. Não chegou ainda esses pincéis. Cês não lido que esses pincéis foram... Eu comprei de 12,99. Esse aqui também. Não chegou ainda. Os que tem lá, que é passado com esse. Não é muito denso o... O pincel. Pra base, deixa eu dar uma dica pra vocês. Quando você for comprar pincel pra base e achar esses pincéis baratinhos aqui. Que o pessoal fala, é pra base. Gente, ele tem que ser denso. Tá? Ele tem que ser um pouco durinho. Pra você conseguir espalhar a base. Ó. Assim. Se ele for... Esse aqui já é mais denso. Dá pra você usar também com a base. Mas eu gosto de usar ele com pó. Se ele for assim, ele não é pra base. Ele geralmente é pra blush e pra pó. Deixa eu ver se eu tenho um aqui mais densozinho. Esse aqui. Esse aqui é pra pó. Tem gente que usa pra base. Pra bar tem que ser um pincel mais denso. Tá? Dual Fiber. Não tem como você passar base com Dual Fiber. Eu no começo eu usava. Porque eu não sabia, né? Então, porque por ele ser assim, ó. Então, eu gosto de dar acabamentos com Dual Fiber. Mas pra base, ele não serve. É porque você vai pegando aí na prática. Você vai ver o que mais de você se acomoda em relação a usar. Que é o meu caso. Tá? E vamos lá. Bom, eu vou continuar fazendo o meu contorno. Mas eu ainda vou usar o pó. Então, eu vou pegar esse pó aqui. Mais escuro. Vou passar o meu pincel. Sempre assim. Se eu ver que tá com excesso, eu bato. Pra tirar o excesso. E eu vou dar o contorno na minha testela. Então, eu passo aqui assim, rodeando a testa. Encostando no cabelo. Pra fazer o nosso contornozinho. Eu passo novamente, tiro o excesso. E venho. Pra fazer todo o nosso contorno. Gente, esfuma, tá? Esfuma na direção do cabelo. Se você achou que ficou marcado. Você dá. Você puxa pra cá. Não puxa pra cá. Puxa pra cá. Tá bom? Então, é só passar. Só pra fazer aquele contornozinho. Tá? Vou passar novamente. Tirar o excesso. E eu venho aqui na minha papada, ó. E faço assim. Esconder a papada, papai. Pra quem fala que eu não tenho um pescoço. Olha o meu pescoço aqui. E a pesca assim. Aquele mesmo esquema. Ah, eu quero fazer o contorno com pó. Você vai bater e... Do mesmo jeito. Nariz. Se você... Foi esse pincel que eu tava procurando. Você aperta e faz assim. Tá? Pó. Eu uso a esponja... A... Isso aqui que eu esqueci o nome. Esqueci o nome disso aqui. Tá? Vai ser a esponja. Eu uso a esponjinha que tá bem encardidinha. Vai passar o meu pó. E o meu pó... Já tá com um buraco no meio. O que é que eu faço? Eu passo ele. E eu venho assim, ó. Bem no canto. Se vocês acharem que tem necessidade de usar o corretivo. Vocês usam, tá? Eu não acho essa necessidade. De usar. Eu, particularmente, não... Não uso o corretivo. Porque a barra da Ruby Rose, ela cobre bastante. A não ser quando eu uso outra base. Aí eu venho com o corretivo. Então, eu já passei. E agora eu vou passar o meu pó. Leve, tá, gente? Eu tô passando de um jeito que não tá... Retirando... Nada do que eu fiz. Não vai esfregar esse negócio no rosto. Testinha. Nariz. Vou mostrar aqui. Tá? Ah, Lili! Eu acho que a esponja, ela... Carrega mais ainda o rosto de pó. Agora que vem... O macete. Vou pegar o meu... Do Fiver. Esse aqui já tá sujinho. Eu tenho dois. Tá? E eu venho retirando todo o excesso de pó com ele. Fazendo movimentos circulares. Então, não se preocupe. Vixe que tanto pincel! É, se vocês não tiver tantos esses pincéis aí... Vocês podem se virar com o que vocês têm. Eu, quando eu comecei a fazer minhas maquiagens... Eu tinha um kit de pincel bem vagabundozinho. Desse que vocês compram na rua de 7 reais. E eles me valiam a pena. Depois que eu fui comprando os meus kits. Certo? Ah, não tenho condições de comprar o kit. Compra de um em um. Vem uns pincéis mais baratos. Uma das marcas de pincéis mais baratas é a Macrylan. Tá? E... Compra pelo Mercado Livre. Porque na loja, ela sai um pouco mais cara. Certo? Ou vocês fazem como eu. Eu compro geralmente individual. Quando eu vejo na loja... Na loja que eu compro esses brincos de 4 reais e tudo. Que eu vejo na loja esses pincéis. Eu compro. Então, eu vejo a densidade dele. Como é que ele é. Pra eu poder comprar. Pra ver se serve pra pó. Se serve pra base. Se serve... Nos olhos. Tá? Também tem um... Esse aqui mesmo foi 4 reais. Que eu comprei. Esse aqui também. Foi na lojinha de 4 reais. Tá? Então, vocês podem comprar individual. Não precisa vocês combarem o kit. E meu pensador da Macrylan só tem o cabo. Me perguntem onde é que tá o resto. Que só... Deus sabe. Bom. Já acabei. Já acabei. Falta o quê? O blush. Então, eu vou pegar aqui o meu. Peçazinho. Esse aqui, gente. Eu ganhei. Um beijo de jelly. Tá? Eu ganhei da Gi. Esse... Deixa eu pegar aqui minha paluca. Esses pincéis sereia. Mas, eu já vi em vários lugares vendendo deles. Então, se você ficar esperando 3 meses pra ele chegar, né? Não dá. Eu vou usar... Esse blush aqui. Pega bem pouquinho. Eu tenho um medo de blush. Vocês não sabem o quê? E eu vou passar do mesmo jeito que eu passei o... Ai! O contorno. Em cima do contorno eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? Pode dar risada que eu não fazia antes? Pode sim. Né? E vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Se você ver que tem muito dor, a gente tira o excesso e passa de novo. Ah, Lilian ficou muito vermelho. O que é que eu faço pra corrigir isso aí? Deixa eu espalhar aqui esse blush. Tão vendo? Ficou muito vermelho. O que é que eu faço pra tirar? Vocês veem com o seu... Dua faiva. E, ó. Esfuma, papai. Ó. Ó, 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 ó. Faz aquela... E ele vai tirar, ele vai esfumar todo esse vermelho que tá no seu rosto. Acontece. Vídeo completo pra vocês aí na índia. Tá, gente? Eu tento fazer esses vídeos pra vocês. Menos minutos, mas não tem como, porque é muito detado. Então não dá pra acelerar. Porque geralmente quando eu faço muito rápido, vocês reclamam. Eu comprei esse pincel aqui. Eu acho que eu paguei 3 reais nele. E até hoje eu não usei. E ele serve pra base também. Tá? Eu comprei 3 reais. Paguei 3 reais nele. Bom. Meu rosto já tá pronto. E agora eu vou fazer os meus olhos. Certo? Eu vou retocar aqui minha sobrancelha pra vocês verem como é que eu faço. Eu, no começo... Eu seguro o lápis aqui, ó. Tão vendo? Pra ele ficar um pouco mais leve e pra não desmarcar. Aí aqui eu só faço dar uma leve pintada. Aqui pela mesma forma, ó. Eu vou marcar com a menina pra fazer o retoque. Era pra eu marcar agora... Era pra eu marcar no final de set... Lênia Reis. Era pra eu marcar no final de setembro, quando ela chegou de viagem. E eu não tive tempo pra fazer isso. Aí eu vou falar com ela essa semana pra ver se a gente marca pra poder retocar essa sobrancelha. Porque já tá na hora. Eu vou pegar esse pincel aqui... E vou passar... De leve. Dando uma leve esfumadinha. Pronto. Pele pronta, sobrancelha, tá? E eu vou agora maquiar os meus olhos. Mas aí eu vou dar uma aceleradazinha no vídeo pra vocês, tá? Tchau. 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 Pronto, meus amores. Esse foi o vídeo pra vocês, tá? De como eu preparo a minha pele. Eu fiz um olho bem simples, tá? E eu usei essa paleta aqui, a Glorious Paleta de Sombra da Luz 11. E, se eu não me engano, ela tem também um ano que eu comprei ela, né? E, não, tem um ano não, tem uns cinco meses que eu comprei ela, tá? Se eu não me engano, eu paguei nela, eu acho que 19 reais. Que eu comprei lá na Boca Rosa, junto com a base da Ruby Rose e a paleta de corretivo. É essa aqui, ó. Gente, eu gosto muito nela. Ela tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vinte cores de sombras. Se você não quer misturada, cintilantes com opacas, tá? Tem esse iluminador, blush e o pó. Um blonzer. Eu esqueci até de passar o iluminador. Vou passar aqui agora com vocês. Com esse lequinho. Coisas que eu não fazia e agora eu estou fazendo. Eu sempre tiro o excesso, tá, gente? Porque eu fico com medo. De macacar tudo. Esse aqui é o iluminador. E agora sim, tá? E assim, não tenha medo de se maquiar. Vai treinando em casa, certo? Fazendo o básico. Eu, particularmente, não gosto de uma pele muito pesada, muito carregada. Pra mim aqui, isso aqui já tá ótimo. Muitas pessoas me perguntando por que que eu não tô usando delineador. Porque o único delineador que eu tinha aqui começou a irritar os meus olhos. Então, eu parei de usar ele, tá? E eu ainda não comprei outro porque eu gosto de delineadores em gel. E eu ainda não achei, tá? E também, toda mão que eu vou na loja pra comprar qualquer coisa, eu foco na base, no prime e esqueço do delineador. Mas prometo que eu vou voltar a usar, tá? Então, minha pele é essa aqui, pra vocês verem. Vocês viram aí. Não é muito carregada. Eu deixo ela bem leve, bem discreta, né? Inclusive, os olhos. Coisa que eu não fazia antigamente. Eu vou trazer um... Reagindo um dos meus primeiros vídeos, né? E vou reproduzir a maquiagem pra vocês, né? Então, é isso aí. Eu espero ter gostado de mais um vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Que eu quero saber aí de vocês. Se vocês quiserem mais maquiagem ou Maquiai Fala, deixa aqui suas perguntas, porque aí eu vou selecionar todas as perguntas e trazer um vídeo pra vocês. O Maquiai Fala, quem sabe, tá? Vídeo da penteadeira em breve vai sair pra vocês, tá certo? E se vocês quiserem resenha da base da Mary Kayi, deixa aqui também nos comentários, tá? Ou se vocês quiserem uma resenha completa também da base da Ruby Rose, deixa aqui nos comentários mais de antemão dizer a vocês que eu sou apaixonada por essa base da Ruby Rose. E ela é o tom certinho aí da minha pele, tá? Então, é isso aí, meus amores. Um beijo, cheiro, fico com Deus. Bye, bye, que eu fui. Tchau.